Ó, a Nádia acusou a Jaqueline de fazer o mesmo que o César. Ontem no jogo da Discord, a Nádia colocou a Jaque como maior decepção. Ela disse que a Jaqueline reclama do César trazer coisas de fora, mas faz isso com ela. Abrindo aspas pra Nádia, você fez de tudo pra me desestruturar, mas você não conseguiu, não fui expulsa, não vim aqui pra ser expulsa, não vim pra ser a barraqueira, não vim pra tocar o cinto, eu vim aqui pra ser a Nádia, que estou sendo agora. Com sorriso, com erros e acertos. Ela também disse que não gosta de falsidade e que a Jaque consegue fazer isso, mas que ela não consegue porque... Ah, que ela age com falsidade, né? Mas que ela não consegue porque pegou ranço da peor. Mana, não consigo nem ouvir a tua voz, porque você é um fake, tudo em você é fake. E aí, uma das coisas que eu gostei muito da Nádia, a senhora não viu porque colocou no mundo, porque a Nádia, ela expôs a hipocrisia da Jaqueline. Porque a primeira a levar qualquer coisa de fora pro jogo foi justamente a senhora doutora Jaqueline, que hoje é incensada com o auge do humanismo em reality shows e tal. Mas ela foi a primeira a falar que a Nádia não rachou o Uber, que a Nádia não pagou a gasolina, que a Nádia se vestia feito uma pessoa brega e não sei o quê. Então, a Jaqueline, ela atacou a Nádia de todas as formas que ela pôde com questões aqui de fora. Gosto ou não da Nádia? Eu acho que é sempre importante quando os protagonistas, quando os poderosos, de alguma maneira, são expostos pelo baixo clero do elenco. A Nádia, a gente sabe, ela não tem a menor condição de ganhar, ela não vai ganhar, a primeira roça que ela for, ela vai sair, mas ela está lá como um coringa, como um joker, como um palhaço, para desestruturar as pessoas que estão no topo do jogo, no topo da cadeia. E isso ela faz brilhantemente. Quando ela expõe, quem tem ouvidos, quem não aperta o mute, consegue ouvir a verdade sobre Jaqueline. Graças a Deus, foi criada a Nádia nos reality shows. Bárbara Sari. Eu acho que, de fato, ela acerta quando ela aponta essa hipocrisia, essa incoerência no jogo da Jaque, só que perde todo o efeito quando ela começa a falar por mais de 40 minutos, e aí teve esse momento assertivo e o resto é... Ela se perde completamente, ela fala coisas sem noção. E aí é cansativo demais assistir as pessoas, colocam no mute. Não só eu, eu vi muitos que colocaram. E aí perde o tempo. O tempo teve mutaço. A Bárbara Sarim organizou um mutaço no Play Plus. Então eu acho que é isso, ela se perde. Acho que a Nádia, o problema dela é que ela tenta atacar em tantas frentes que ela não ataca em nenhuma de um jeito bom, sabe? A metralhadora dela não tem um alvo só. E esse é o principal problema. Porque quando ela jogou na fazenda, em outros ralos que ela participou, geralmente eram dois grupos, um contra outro. Ah, eu vou ser o contraponto aqui. Esse ano tem vários grupos. Então uma hora ela mira no pôr do sol, daqui a pouco ela fala, tem que ser no paio, agora é nos crias. Aí ela pega uma atividade dessa, ela vai falar da Jaque. Ela não fala só da Jaque, ela quer atacar todo mundo. E aí fica um tiroteio, né? Ela não vai num alvo certo. Tá perdida também. A plaquinha de perdida cairia bem pra Nádia. Cairia. Mas o que eu acho engraçado é que eu tenho a impressão que ela tem improvisado o mundo. A Nádia, na Fazenda 15, a Nádia é jazz. Ela vai, ela começa a puxar as coisas. Ela vai, esse insight que ela teve da Jaqueline, ela já tava falando há uns 25 minutos. E aí ela pegou isso. Aí ela falou e daí estruturou. Só que ela já tava, ela já tinha puxado pessoas, ela já tava falando de pessoas que ela não tinha puxado. E ela vai, e ela é confusa, e ela sei lá o quê. Eu vejo a Nádia um pouco como um... Cara, eu me divirto, assim. Ela parece personagem de série daquele Nathan Fielder lá da HBO. Sabe, ela é esquisita, graças a Deus. E aí eu me divirto. Mas eu entendo todo mundo que não gosta dela. Mas o meu mute, a Nádia nunca vai ter. Tá legal? Então, pra mim, ela é inocente. Isso é muito sério você falar nunca, Chico Barney. Nunca. Nunca. Jamais. Eu não aguentava ela no Ilha Record. O Ilha Record, pra mim, foi o ponto baixo dela. Ela me perdeu no Ilha Record, tanto que eu fiz campanha pra ela não entrar na Fazenda. E agora, ali na Fazenda, ela me conquistou de novo. Ela realmente me conquistou de novo. Eu me divirto muito. Ontem eu tava chorando de dar risada com os absurdos ali, porque, sei lá, é meio Eric Andre, sabe? É adulto swing. É um negócio engraçado, assim. É bizarro. Mas tudo bem. Então, Nádia, inocente ou culpada, ô Bárbara Sarim? Culpada. Culpada. Perdida. 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 Vamos dar a plaquinha de perdida pra Nádia. Vamos ler o superchat, que o pessoal, graças ao bom Deus, tá aqui. Todo mundo deixando like, todo mundo se inscrevendo. Quem não se inscreveu ainda, pô, vamos se inscrever, que já já vai ter bomba, hein? Vai ter bomba. Nós vamos revelar um negócio bombástico já já, com exclusividade.